Oi, beleza? Eu sou o Thiago, você está no meu canal e hoje eu vou explicar para você como criar uma legenda para seu vídeo. Aqui eu tenho o meu vídeo, eu criei uma pasta e coloquei o vídeo dentro da pasta. É importante que você crie uma pasta porque a legenda só funciona se estiver junto do vídeo em uma mesma pasta. Eu coloquei o nome do meu vídeo, revogar W, eu coloquei o nome pequeno e faço o mesmo, coloco o nome pequeno para não dar erro no vídeo. Depois de ter feito isso, eu vou abrir o programa, esse programa é Aegisub, eu não sei falar ele em inglês, não faço ideia de como pronuncia. Vou chamar ele de Aegisub, eu deixo o link aí na descrição, você baixa ele, tá? Depois que você baixar, você clica, ele vai abrir, pá, abriu. O que você faz? Você pega o vídeo que você gravou, aquele vídeo que você jogou dentro da pasta e arrasta ele para dentro do programa. Ele vai criar quatro pontos importantes. O de vídeo, que é onde mostra a legenda, este aqui. O de áudio, que é onde você vai trabalhar com a sua legenda. Aqui é a linha que você escreve a legenda e aqui é a parte onde mostra as linhas de cada legenda que você fez. Bom, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou apertar o play azul que tem aqui em cima. Observe que o play azul vai até a parte onde tem essa agulha azul que tem bem aqui. O que você vai fazer? Por exemplo, eu quero selecionar a parte Olá, tudo bem do vídeo. Só isso aqui, Olá, tudo bem? Então, eu vou arrastar a agulha azul para até a parte Olá, tudo bem? Que é onde eu vou editar aqui na legenda. Se a sua agulha de áudio, se a sua linha de áudio estiver assim, é só clicar nesse botão aqui que ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Que é melhor para editar assim, né? Então, você vem, clica aqui e ele vai ficar assim. Eu acredito, acredito eu, que quando você instalar ele vai estar assim. Opa, voltando. Beleza. Vou apertar o azul, Olá, tudo bem? Você vai ver que ele vai parar na linha azul aqui. Então, eu vou vir aqui e vou escrever o que o vídeo está falando. Olá, tudo bem? Então, eu vou escrever Olá, tudo bem? Eu escrevi Olá, tudo bem? Depois que você escreveu Olá, tudo bem? Você pode ver que aqui está pequenininho, né? Olá, tudo bem? Não dá para usar o áudio, não dá para usar a legenda desse tamanzinho, né? A pessoa não vai ver. Então, para editar a legenda, basta você vir aqui, ó, editar. Você clica sobre. E aqui você pode escolher a fonte. Eu vou explicar resumido aqui, porque senão vai demorar muito o vídeo. Você pode escolher a fonte que você quer. Eu vou colocar Arial Black. E vou aumentar o tamanho da legenda para 40, 45. Não, vou colocar aqui, 55. Vou clicar em Aplicar. Você pode ver que a fonte ficou maior, né? A fonte da legenda. Clica em OK. Pronto. Beleza. Depois que eu vou ter feito isso, está a legenda aqui. A legenda está no tamanho legal. Eu vou apertar Enter. Apertando Enter, ele criou a primeira linha de legenda aqui embaixo. Então, quando eu apertar o botão azul agora, mais uma vez, ele vai continuar o vídeo. Então, você pode observar bem aqui, quando eu aperto aqui, azul, ele parou na metade. Não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha azul e vou adiantar ela até a parte que eu quero escrever. Então, vamos lá. Meu nome é Tiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar para você. Meu nome é Tiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar para você. É essa parte que eu vou escrever. Escrevi aqui. Meu nome é Tiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar para você. Você pode ver que a parte vermelha é o início e a parte azul é o final da parte de edição. Depois de eu ter feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Enter. Ele vai criar mais uma linha aqui. Agora, se eu quiser ver como está ficando o vídeo, eu vou vir nessa parte aqui, nessa linha do tempo. E vou voltar a agulha aqui e vou apertar o Play. Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago, você está no meu canal e hoje eu vou ensinar para você. Aí ele continuou, está vendo? Ele foi. Então, eu vou parar aqui o vídeo. Para poder voltar onde eu estava, aqui tem as duas opções. Voltar. Você viu que voltou para essa linha aqui. Bom, pronto, voltou. Eu estou nessa. Se eu quiser voltar mais uma vez, vem aqui. Voltou. Estou na primeira. Adianto. Adiantou. Estou nessa. Se eu adiantar mais uma vez, vai adiantar para essa vazia aqui que eu tenho que fazer agora. Agora, eu vou apertar o Play azul. Aí você vê que ele parou na metade do caminho. Então, o que eu vou fazer? Pego a linha azul e arrasto de novo até onde eu quero escrever. Vamos dizer, por exemplo, vou voltar a linha azul aqui. Vamos dizer que eu aperto o Play azul e ela para bem aqui. Tem uma manhã muito interessante que você pode usar que vai agilizar o seu trabalho, que é apertar o Play e vir correndo e apertar essa seta aqui. O que ela faz? Ela vai jogando a linha azul. Ela vai adiantando a linha azul. Olha lá. Você pode ver. Então, se eu apertar o Play e adiantar a linha azul, e posso adiantar a linha azul até a parte onde silencia o áudio. Então, eu vou vir aqui e vou escrever agora o texto dessa parte aqui. Pronto. Eu escrevi aqui, nessa parte em branco. Como revogar o link do WhatsApp. Eu vou apertar o Play aqui. Como revogar o link do WhatsApp. Quero ver a parte como é que ficou. Eu vou apertar aqui. Como revogar o link do WhatsApp. Entendeu? É assim que você vai fazer para poder criar a sua legenda. Então, você vai seguir esse processo. Aperta Enter. Ele vai criar uma nova parte aqui. E você vai seguindo esse processo até o final da legenda. Eu vou apertar o botão azul aqui. Para você que tem um grupo. Então, eu vou vir aqui. Quero só a parte. Para você que tem um grupo. Eu posso vir aqui e cortar. Para você que tem um grupo. Ela vai cortar a parte aqui. Está vendo? Aperta o azul. Faltou o grupo. Então, adianto. Para você que tem um grupo. Então, eu venho aqui e escrevo aqui. Para você que... Que tem um grupo. Para você que tem um grupo. Aperta o Play. Ah, gostei. Aperta o Enter. Não gostei? Você pode vir aqui e clicar com o mouse. E editar aqui a parte onde você parou. Tá? Se você tem... Ah, eu errei uma palavra. Você vem aqui e corrige a palavra aqui. Eu estou aqui agora. Vou clicar aqui onde eu parei. Vou apertar o Play azul. Aí, você quer mudar o link para que? Aí, eu vou vir adiantar aqui. Vou apertar o Play. Mudar o link para que as pessoas... Você quer mudar o link para que? Ah, não estou vendo mais. Você vai arrastar isso aqui. Aí, vai mostrar a linha. A continuação, tá? Você quer mudar o link para que as pessoas... Você quer mudar o link para que as pessoas... Ó. Você quer mudar o link para que as pessoas não entrem mais pelo outro link. Pronto. Eu vou escrever aqui. Você quer mudar o link para que as pessoas não entrem mais pelo outro link. E vou apertar Enter. E vou fazer isso até acabar o vídeo. Não vou continuar aqui, porque senão vai demorar muito tempo, né? Depois que você ter feito isso... Ter criado suas legendas até o final... Você aperta o Play aqui, ó. Volta o vídeo todo. E aperta o Play para ver como é que está a legenda. Se está certinho. Se estiver errado, você... Volta na parte que está errada e você muda. E depois de ter feito isso, a gente vai salvar o vídeo. Então, vamos lá. Como que você vai salvar? Vou vir aqui. Arquivo. Vou exportar. A legenda aqui, só exportar subtítulos. E vou clicar em exportar. Nessa opção, eu vou selecionar o nome do... Esse nome aqui, ó. Sub-Hipper, tá? Você deixa marcado aqui embaixo, Sub-Hipper. Vou escolher a pasta que eu quero salvar o vídeo. Você tem que salvar a legenda, melhor dizendo, na mesma pasta que você criou o vídeo. Porque senão dá erro. E a legenda tem que ter o mesmo nome do vídeo. O meu vídeo é RevogarW. Então, a legenda tem que ter o mesmo nome. RevogarW. Então, eu vou colocar o mesmo nome. Igualzinho. Aí, eu vou colocar aqui, ó. RevogarW. Igualzinho que está lá. E vou salvar. Pronto. Criei a legenda e o vídeo. Então, eu vou fechar aqui pra mim... Vou fechar não. Vou deixar aqui. Se você quiser fechar, depois que terminar, você pode fechar ou você pode salvar a sua legenda. Caso dê algum erro, você salva a sua legenda aqui, ó. Você salva a sua legenda. Caso dê um erro, você pode voltar aonde parou, né? Fechei. Beleza. Então, agora eu vou ver como é que ficou a minha legenda, né? Então, eu vou clicar aqui. Uai. E ela não... Então, está aqui, ó. A legenda, eu tinha colocado em outra pasta. Eu coloquei agora certo. Tem que ficar na mesma pasta, viu? A legenda e o vídeo. Os dois juntos. Na mesma pasta. E o mesmo nome, os dois. Esse é o segredo. Depois de você ter feito isso, eu vou clicar no vídeo aqui e vou ver como é que ficou o meu vídeo com a legenda. Eu acredito que o Windows Media Player não vai mostrar a legenda, tá? Pronto. Ficou legal. Agora, como é que eu faço para incluir essa legenda aqui para dentro do vídeo? Sem precisar que os dois fiquem juntos numa mesma pasta. Você vai precisar de usar um conversor. De vídeo. Eu uso. O format Factory. Por quê? Porque ele é mais completo e tal. Você pode baixar ele na internet aí. Você vai fazer o quê? Você vai arrastar o vídeo para dentro do programa. Vou colocar aqui para converter em MP4. Vou clicar em OK. E vou converter o vídeo. Lembre-se que o vídeo tem que estar na mesma pasta que a legenda. E a legenda tem que ter o mesmo nome do vídeo. Senão, não dá certo. Pronto. Terminou. Aqui. Terminou. Aqui está. Vou clicar aqui e vou ver. Vou visualizar como é que ficou o meu vídeo. Olha lá. A legenda está aqui. É assim que você vai fazer. Mais para frente eu vou explicar para você como inserir uma legenda no vídeo do Facebook. Se você tem um Facebook, eu vou ensinar para você como colocar a legenda na sua página do Facebook aí no seu vídeo que você tem, tá? Espero que tenham gostado dessa dica. É uma dica legal. Depois é só você continuar a legenda, fazer a legenda até o final e salvar. Vai ficar perfeito. É um programa que eu uso para criar a legenda. Ele é muito bom. E é gratuito. Eu vou deixar o link para você baixar. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.